Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor, tudo bem? E o nosso tema é o nosso tema diário. Vamos ver se essa pessoa pensou em você agora, se ela está pensando em você agora, tá? Será que ela está pensando em você nesse momento? Vamos ver se essa pessoa está pensando em você nesse momento. No momento que você está vendo esse vídeo, tá pessoal? Lembrando a vocês, quero agradecer a todo mundo que está compartilhando os vídeos, todo mundo que está colocando os vídeos no grupo do WhatsApp, no grupo do Facebook, está mandando para amiga, para amigos. Quando você manda um vídeo com uma tiragem para alguém, você ajuda o canal e ainda ajuda a pessoa que está recebendo, por quê? Muitas das vezes aquela pessoa está passando por um momento que você não sabe, e de repente no vídeo vai ter uma palavra amiga para ela. vai ter uma coisa que vai confortar o coração dela, porque você pode sofrer por tudo, gente, mas amor é uma coisa que não depende só de você. Então quando você sofre por amor, só quem sofre que sabe, tá pessoal? Então não critica quem sofre por amor. Esse é o canal Enigma do Oriente. Será que essa pessoa está pensando em você nesse momento? Vamos ver se ela está pensando em você nesse momento. canal Enigma do Oriente. Opção 3, a Pedrinha Azul. Opção 2, a Pedrinha Branca. Opção 1, a Pedrinha Marrom. foca na pessoa que você quer saber e vamos descobrir se essa pessoa está pensando em você neste momento, gente. Canal Enigma do Oriente. Vou afastar a opção azul, vou afastar a opção branca, vamos na opção marrom, o número 1. Se essa pessoa pensa em você neste momento. Vamos descobrir juntos aqui, pessoal. Canal Enigma do Oriente. se essa pessoa está pensando em você neste momento. Para você que escolheu aqui a opção número 1, se essa pessoa está pensando em você neste momento. Gente, se essa pessoa está pensando com arrependimento danado, se essa pessoa está mega arrependida ou arrependido por alguma coisa que aconteceu entre vocês aí. Ela se encontra angustiada, ela viu alguma coisa sua, ela viu alguma coisa que você postou em rede social ou ficou sabendo por alguém que deixou essa pessoa em parafuso. Para a maioria das pessoas aí, essa pessoa está desesperada, com muito medo de te perder mesmo, tá? Alguma coisa que ela ficou sabendo, alguma coisa que ela viu que deixou ela muito mal. Eu vejo que essa pessoa é uma pessoa que ela vai tentar sim voltar para a tua vida, a pessoa pensa em você com muita confiança, tem amor, ela quer um compromisso com você, é uma pessoa orgulhosa, uma pessoa que acha que é dona da razão, uma pessoa que pensa que só ela sabe as coisas, é ciumenta, mas ela está buscando um equilíbrio, tá? Ela está na energia do equilíbrio e está com muito ciume de você por alguma coisa que ela ficou sabendo. morre de saudade de você, pensa demais, tá? Ela tem fé que vocês vão ter um recomeço, uma renovação do que esteja acontecendo na vida de vocês aí e tem muito sentimento por você. Olha, vocês estão separados, estão distantes, estão longe um do outro, mas essa pessoa vai querer um recomeço, tá? Essa pessoa, ela vai se empenhar para poder voltar para a sua vida. Essa pessoa pensa demais em você, ela vai se dedicar para tentar consertar as coisas. Se a pessoa tem muita paixão, tem muito desejo por você, ela quer um início, um reinício. Aqui é um reinício, tá? Com muita paixão, com muito desejo. Lembra demais, lembra demais de você. Você não sai da mente dela, você fica atormentando a cabeça dela 24 horas. Se a pessoa tem apego, ela sente saudade dos encontros íntimos que vocês tinham, entendeu? E está com muito ciúme. Eu não sei o que você fez aí, mas essa pessoa está repleta de ciúmes. Você conseguiu sim acertar o coração dessa pessoa aí, tá? E agora ela vai correr atrás de você para uma reconciliação desesperada, tá bom? Pode esperar aí. Essa pessoa aqui, você mexeu com ela aí, seja o que você fez aí. Se você não fez nada, alguma coisa que ela está imaginando. Para você que não postou nada, não falou nada, essa pessoa está imaginando coisas e está deixando ela maluca. E ela volta sim a falar com você, vai se reaproximar sim, tá? Vejo aí que pensou em você nesse momento? Sim, com certeza. Mas lembrando, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho. É especialidade, amarração amorosa, tá bom? Lembrando a vocês, fiz... Para quem não pode pagar uma consulta inteira, eu fiz uma forma lá, onde eu respondo cinco perguntas, tá? Por um valor simbólico. Resposta via áudio. Não é necessário marcar horário, tá bom? Opção 2, a pedrinha branca. Se essa pessoa pensou em você neste momento. Vamos ver aqui. Se ela pensou em você neste momento. Canal Enigma do Oriente. Bom, para você, meu amigo, minha amiga, que escolheu aqui a opção número 2, se essa pessoa pensou em você neste momento. Sim, gente. Ela espera uma notícia sua, tá? Ela tem muito apego em você, está esperando uma notícia sua. Ela espera que você vá atrás dela, que você dê um sinal de vida, para que ela possa, sim, se movimentar. Essa pessoa pretende se comunicar com você, tá? A pessoa é uma pessoa que age muito no racional, uma pessoa meio fria, mas ela gosta de você, tá? Gosta, tem ciúmes, mas ela é muito no mental. Mas essa pessoa te vigia bastante. Pode ter certeza disso que eu estou te falando. E o desejo dela é renovar, renovar as coisas entre vocês. Você está no pensamento dela bastante. Ela vai ter que fazer uma viagem para te ver, ou vai te convidar para fazer uma viagem. e vejo sucesso para vocês. É uma pessoa que tem amor por você, tá? Uma pessoa que tem amor. Ela não tem dúvida do amor a essa pessoa. Tem amor, tem paixão. E essa pessoa está com... Ela está com muito... Ela pensa muito em você de uma forma de trazer felicidade para a sua vida, para promover uma mudança na sua vida. Eu vejo aqui que essa pessoa, ela é uma pessoa que, por muito tempo, ela ficou escondendo o sentimento, tá? Pode ser que essa pessoa possa ter passado por uma traição ou te traiu. E isso faz ela ficar muito mal, insegura. Por isso que ela quer trazer uma transformação. Ela quer mudar as coisas, entendeu? Para quem nunca teve nada com essa pessoa, essa pessoa pensa em te dar uma oportunidade, tá? A pessoa pensa, é uma amizade que vem florescendo e ela está pensando demais em você também. Essa pessoa aqui, voltando para quem já teve alguma coisa com essa pessoa, ou ela te traiu, ou você traiu ela, ou ela errou com você de alguma forma, e isso fez ela se sentir num caminho cheio de espinho, um caminho de arrependimento. Ela sente que ela está carregando o mundo nas costas. Longe de você, ela está carregando uma culpa muito grande. Por isso que ela tem a pretensão de voltar para a sua vida para poder acertar as coisas, tá? Ela vai buscar um equilíbrio desse relacionamento aí. Se arrependeu, veja arrependimento. E por isso ela vibra muito na honestidade agora. Ela vai querer trazer as coisas com mais clareza. Ela vai agir com mais honestidade. E eu vejo ela trazendo mudanças, tá? Para você, mudanças que vão trazer uma estabilidade, um reviravolta na vida de vocês aí. Ou seja, para muitos aqui, essa pessoa está arrependida. Pensou em você nesse momento, sim. Da forma que eu te falei. Para quem está solteiro, ou nunca teve nada com essa pessoa, essa pessoa vai te dar uma oportunidade. Ela está resolvendo a vida dela para poder, sim, te dar uma oportunidade. E já pensa em você, bastante, tá? E a tendência é isso aqui virar um amor, virar uma oportunidade, tá bom? Lembrando, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço. Opção 3. Vamos ver a opção 3? Se essa pessoa pensou em você neste momento. Meu Deus. Nossa Senhora. Aqui do 3, pode ter certeza que pensou, gente. Pensou, pensa e está louca. Ô, louca. Bom, se essa pessoa aqui do número 3 pensou em você, com certeza. Pensou com mais clareza, já sabe o que quer fazer. Pensou em ter celebração, pensou em um amor, pensou em ter sucesso com você. Vai se jogar nos seus caminhos, não está aguentando mais. Ela volta para o teu caminho. Não está medindo mais... Ela não mede mais nada. Ela está... Ela vai realmente se libertar de uma situação aí e volta para o seu caminho para te oferecer amor e estabilidade, tá? Essa pessoa tem amor por você, vai se movimentar, tem muitos sentimentos. Eu vejo essa pessoa aqui hoje, ela está vibrando muito desejo e transformação. Ela quer um novo início por você, tá? É uma pessoa que está certa do que ela quer. É uma pessoa que o sentimento por você ela só vem crescendo, tá? É um sentimento muito forte, incontrolável. Você não sai da mente dessa pessoa e ela vai finalizar uma situação para poder ficar com você de vez. Ou para quem não é, não tem uma terceira pessoa, sabe que essa pessoa não tem ninguém? Essa pessoa vai ter um novo início com você. Um início maravilhoso. E vai disputar você, seja com quem for, tá? E vejo aqui que é movida pelo desejo e ela não vai pensar duas vezes, gente. Ela está com muita coragem, vai tomar iniciativa e aqui tem muito desejo sexual. Não tem muito o que falar aqui, não. Essa tiragem aqui é sensacional. Mas lembrando, não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho.